Vou ser sincero, gente, Israel, olha, eu não gostaria de estar na pele do Netanyahu, Israel está em uma situação muito difícil, muito difícil mesmo. Não, saiu Gantz, saiu três ministros hoje do gabinete, saiu três, quer dizer, é meio complicado. Não, Israel, não, atacar o Hezbollah eu acho que seria a pior opção, né? Na minha opinião, quer ver, eu vou mostrar para vocês as manchetes da CNN hoje, da CNN, para vocês terem uma base, que a CNN é completamente pró-Israel, né? Então a gente tem que dar uma olhada no que esses caras estão falando, olha aqui, olha. Netanyahu exorta a Gantz a não abandonar a batalha, olha a manchete, Benny Gantz demite-se do governo de emergência de Netanyahu, tá? Netanyahu exorta a Gantz a não abandonar a batalha, tá? Vamos ver o que mais. Ministro da extrema-direita exige entrar no gabinete de guerra, tá difícil aqui, viu? Mais de 30 feridos em Tel Aviv e por aí vai. Então a situação está muito complicada em Israel, gente. Essas demissões, mas na minha opinião, pode ter havido um acerto aí no... Nesse negócio dos resgates aí, pode ter havido ou um acerto com o Hamas ou com alguém do Hamas que se vendeu, né? Sim, a CNN é totalmente globalista, mas quando a própria CNN admite isso, é que tem alguma coisa errada, né? É isso que vocês têm que ver. Vamos ver, talvez eu faça o vídeo na versão portuguesa. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui na versão em português. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ó, aprecii mesmo esse canal, meu amigo me indicou a arte. É um canal que realmente a gente destrincha a coisa, né? A gente vai no... A gente vai destrinchando mesmo a coisa aqui pra vocês. Eu acho, gente, que houve algum acordo e o gabinete não gostou. O pessoal tá saindo porque é muito estranho ter uma debandada depois do resgate. Foi o único momento bom de Israel nessa guerra e no dia seguinte ter uma debandada. É muito esquisito isso, cara. Ó o Belo aí, ligado em... O pessoal de Angola ligado aí no canal. Entendeu? É muito esquisito. O melhor momento de Israel foi ontem. O melhor momento de Israel foi ontem. E olha como é que tá hoje. Olha como é que tá hoje. Então tem algo que não tá bem nessa brincadeira. Tem algo que não tá direito nessa brincadeira.